Música Dutifri do Galeão Tem canique, tem biota, tem chanel Ah, esse perfume é uma gracinha, né? O preço não é uma gracinha não, mas ele é Mô, olha esse perfume, que lindo É um sapato, salto alto Muito lindo Música 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 Aparece em comoderação, direitos proibidos para menores de 18 anos Música Obrigado. 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 Obrigado.